Eu vou conversar com uma das lindas muliães desse estado de Pernambuco, apesar de mineira, mas eu conheço a história da chegada dela aqui e foi a minha primeira entrevista dela quando chegou aqui em Pernambuco foi no meu programa na Rádio Ternurinha. Estou falando da minha amiga Ira Caldeira, uma das cantoras mais bonitas, mais talentosas deste Brasil. Ira também é Fulian, participou muito do Carnaval 2024 e vou dar uma palavrinha aqui para o blog de Delbrando Mato. Ira, boa tarde aqui no Blancalhão. Delbrando, querido, que bom te reencontrar, né? Esse tempo é maravilhoso. Estou aqui meio assim, como diz, só o pó, né? A gente teve a oportunidade de fazermos esse ano Barra de Serinhaém, Vitória de Santo Antão, Camaragibe, Vicência. Encerrei essa noite no Polo de Jardim São Paulo aqui no Recife. E estamos aqui agora no Blancalhão, esse bloco da quarta-feira ingrata, que deixou de ser ingrata, né? Por causa de tudo. Exatamente, estamos aí. Ira, e os projetos para este ano de 2024? Olha, eu estou realizando um sonho antigo, que é um projeto infantil, que chama Turma da Irazinha. Queria aproveitar a oportunidade de pedir vocês para irem conhecer através das redes sociais, das plataformas digitais, das canções, que já tem um álbum. E também tem um frevo, que nós começamos a gravar agora esse ano, com Spock, que chama Incendeia. Essa canção já existe, que é um arrasta-pé, uma canção que nós lançamos no ano passado, mas é uma canção que transita livremente do São João para o carnaval, do arrasta-pé por frevo. E nós começamos a gravar esse ano o frevo, e vamos colher imagens para fazer um clipe bem interessante para ser lançado no próximo carnaval. E aí